Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser bem legal porque eu vou compartilhar com vocês uma de várias receitinhas caseiras que eu tenho feito pro tratamento da alopecia areata mas essa receitinha também vai funcionar pra você que só quer deixar o cabelo crescer, tá? Você que não tem alopecia, que não tem nenhuma queda brusca, não se preocupa que também vai funcionar Quem me acompanha desde o ano passado aqui no canal sabe que eu tenho alopecia areata e quem tem alopecia areata sabe que o tratamento é caro Ano passado eu fiz um investimento de cerca de mil reais e isso é uma facada no coração O tratamento deu resultado positivo, porém esse não é o resultado final Num prazo de seis meses cresceram quatro centímetros de pelinho e ainda assim não foi em toda a área afetada, foram só em alguns pontos É uma vitória muito grande pra quem tem alopecia, já que o cabelo demora tanto a crescer Ter quatro centímetros é uma vitória muito grande, mas ainda assim precisa de mais tempo, de mais tratamento E como é muito caro, né? Haja o dinheiro Eu não tenho, então desde o ano passado eu venho investindo em várias receitinhas caseiras E três receitinhas me ajudaram muito na queda, gente A queda capilar acontece por vários motivos A maioria deles são motivos emocionais, estresses Às vezes até mesmo falta de vitamina no sangue Muita coisa influencia aí quando a gente tá numa crise de queda capilar Principalmente pra quem tem alopecia, gente, não são fios, são tufos que caem E isso é muito deprimente porque o cabelo já demora a crescer O tratamento é caro e ainda me vai cair tufo de cabelo Ninguém merece, né? Ano passado eu tentei várias receitinhas E três, como eu já falei anteriormente, fizeram sucesso na minha vida No meu couro cabeludo, pra ser mais exata, né? E são esses aqui, ó É o óleo de alecrim, o shampoo bomba de hibisco e o tônico de folha de goiabeira Toda vez que eu estou usando esses três produtinhos aqui ao mesmo tempo O meu cabelo, ele simplesmente reduz muito a queda Cai cinco, sete fios a cada penteada e não um tufo gigantesco E sem contar que eu sinto os meus fios mais grossos, mais fortes, mais resistentes Consequentemente, eles conseguem aturar mais a chapinha, o secador Fica mais bonito, mais brilhoso, fica incrível, gente E hoje eu vou compartilhar com vocês a receitinha do óleo de alecrim Depois do shampoo de hibisco, depois do tônico E por último, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço todo esse passo a passo Porque tem todo um ritual E também não são só esses produtos Esses são os atores principais, com certeza Mas tem outros que eu também incluo durante o meu tratamento, né? Caseiro pra alopécia Então se você não é um inscrito ou uma inscrita aqui do canal Se inscreve logo E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui Essa semana eu tô liberando esse Mas na semana que vem eu vou tá liberando outro Então é importante que você fique ligadinho aqui no canal E também agora no início do vídeo, deixe seu gostei Porque ele ajuda muito no crescimento do canal E vem ser um membro Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja membro Clica nele que você vai ter todas as informações, tá bom? O óleo de alecrim é um óleo vegetal estimulante Que é indicado pra combater a queda capilar A caspa e também ajudar o cabelo a crescer O que acontece é que quando a gente aplica o óleo de alecrim No couro cabeludo, ele ativa a circulação sanguínea E faz com que o sangue leve mais nutrientes ao bulbo capilar Fazendo assim o seu cabelo crescer mais forte Mais rápido e manter o seu couro cabeludo muito mais saudável O óleo de alecrim tem muitas propriedades Ele é um óleo estimulante Ele é um tônico capilar Ele é restaurador Ele é antisséptico Ele trata dores de cabeça, gente Ele combate a queda, como eu já falei anteriormente Ele trata da caspa Ele é antimicrobiano Ele faz com que o seu couro cabeludo se mantenha sempre livre de bactérias, de fungos E são por esses motivos e outros mais Que ele é tão bom pra manter a saúde dos fios E essa receitinha do óleo de alecrim Eu gosto de fazer uma porção grande Porque além de cuidar do meu couro cabeludo, dos meus fios Ele também ajuda a reduzir as estrias Ele combate a celulite Ele é antirruga Ele é adstringente Gente, esse óleo é mil e uma utilidades Então é um tipo de óleo que vale a pena ser investido Que vale a pena esperar todo o tempo que precisa ficar pronto Porque ele é sucesso E o modo de preparo é o seguinte, gente Aqui em casa eu sempre guardo o pote de vidro O que eu acho inadmissível jogar fora Esses potes sempre tem utilidade E o ideal é que o seu óleo seja guardado em um pote de vidro Pra que ele não fique contaminado por resíduos de ferro, de alumínio, de plástico Então eu faço o seguinte, ó Pra cada dois sachês de alecrim seco Eu uso uma xícara de chá de azeite Como eu gosto de fazer porções grandes Eu fiz quatro sachês de alecrim E duas xícaras de azeite E pra essa receita é importantíssimo ter um tempo de pausa, gente No mínimo de 15 dias Isso vai depender do comportamento do seu alecrim daqui a 15 dias Porque se vocês repararem agora nessa receita que eu acabei de fazer O alecrim tá todo lá em cima, ele tá boiando Ou seja, nada do alecrim foi extraído É só azeite e alecrim seco Agora olha essa receitinha que já tem 30 dias Olha a diferença do alecrim Ele tá todo lá embaixo Por quê? Todo esse azeite penetrou dentro do alecrim Todos os fiozinhos, toda a folhinha do alecrim Tá encharcada de óleo E esse óleo extraiu tudo de bom de dentro do alecrim Esse óleo está rico de vitaminas Rico de nutrientes E é um óleo muito poderoso E justamente por ele ser um óleo super poderoso Mulheres grávidas, mamães que estão amamentando Pessoas que sofrem epilepsia Ou que tem problemas com a pressão Não podem usar esse óleo De um modo geral, os óleos estimulantes Não só o óleo de alecrim, tá? Eles são capazes de chegar até a sua corrente sanguínea Levando todos esses nutrientes E pode ser que bata de frente com o seu tratamento Que interrompa aí, que altere alguma coisa no seu medicamento Pode te trazer uma intoxicação Então antes de qualquer coisa, fale com o seu médico, tá bom? Eu uso esse óleo de alecrim no meu cronograma capilar Na etapa de nutrição, né? Eu uso de duas a três vezes por semana Eu aplico por todo o couro cabeludo Depois eu faço aquela massagem com movimentos circulares Pra ativar a circulação sanguínea Depois disso eu aplico em todos os fios Deixo ele bem encharcado E deixo agindo por no mínimo duas horas Às vezes eu até deixo mais Em seguida eu lavo com o shampoo E finalizo do jeito que eu sempre tenho feito, tá? Eu sinto que o meu cabelo fica super alinhado Ele fica com um peso de nutrição, sabe? E ele não fica pesado de óleo O azeite é um óleo mais pesado Mais encorpado Mas o cabelo não fica, sabe? Encharcado, sujo, cebado Não fica O couro cabeludo fica bem limpinho Os fios ficam brilhantes, macios Fica maravilhoso, gente Lembrando que eu faço tratamento com óleo de alecrim Seguido de mais dois produtinhos caseiros, tá? Que eu vou liberar semana que vem aqui no canal Então fica de olho E já vai comprando aí o seu azeite O seu alecrim Pra ele ficar curtindo E quando chegar a hora Você usar esse óleo maravilhoso E super poderoso É isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa dica, dessa receitinha Não sai daqui Sem deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Deixa sugestões de vídeos pra mim Que é sempre muito importante E me segue lá no Instagram Que é cheia de truques by Fran Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau